Pessoal, certo com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui na Boomerang Brinquedo Jockey Plaza Shopping Curitiba Vem com a gente, que a gente vai mostrar alguns produtos que chegaram aqui na loja Algumas novidades, colecionáveis, itens que chegaram aqui na loja Não é muita coisa, né pessoal, mas algumas coisas aqui que eu fiquei de mostrar nos vídeos anteriores Então vamos lá, bora pro vídeo Olha pessoal, loja Boomerang aqui no Jockey Plaza Shopping Curitiba Com a vitrine de Halloween, né pessoal, que hoje tá tendo evento de Halloween aqui no shopping Vamos lá conferir aqui a loja, né pessoal Carros elétricos Carrinhos elétricos, aqueles que eu voltei aqui no shopping de passear Saindo por R$ 2.699 Tem o Jeep, né galera, bem top, né Tem esse outro elétrico aqui, né pessoal Quanto será que tá? R$ 2.999 Galera top aí, Johnny, Rodrigão, Vera, Camila, Gisele Vem comprar com eles aqui, pessoal Johnny também Muito legal E quem é amigo meu aqui da loja, descontou com eles aqui, pessoal Vamos lá Agora vamos começar aqui, né pessoal, pelas pistas, né Ó, Speed, né pessoal Speed tem umas coisas bem legais aqui, ó, pelo visto, ó Tem cenário de ar... esse cenário aqui do Speed, ó Quanto será? R$ 3.99 Tem as figuras, né pessoal Uma figura bem top aqui, mas esse é mais pra criança, né pessoal Mas tá valendo, né Mais alguns carros e motos elétricas, né pessoal Muito top Ó, pelo jeito de pista já tá com coisa boa aqui, já começou bem, ó Ferrari da Burago, ó Ferrari esse aqui tá bonito, ó R$ 329 Tem esse da Maisto, ó Quanto será que tá sendo esse? R$ 349 Até que tá bom o preço, ó Olha esse aqui da Candide, galera, ó O Expresso de Hogwarts Da Candide, né galera, ó Ele vem a máquina, a locomotiva, né O tender E três vagões, né Então ele é tipo a pichinha, né Tipo o ferrorama, né pessoal Você é montando e fica brincando, ó Tem o maiorzinho, né galera, ó Só que esse aí vem mais peças, né pessoal Deixa eu até virar aqui pra vocês verem, né, ó Ó, ele vem a estação Vem o... Mais pezinhos, plaquinhas, cruzamento Até a estação de Hogwarts Legal, né Tem esses aqui que é com luzes de som, né pessoal Avião, ó Ó, tem esses aqui, ó Avião Tem esse aqui que acho que é novidade, né galera Ó, airliner Só que acho que esse não faz nada, ó Tem esse outro... Vai derrubar tudo aí, nem tiro aqui, ó Tem avião Tem jato, né pessoal Faz de ter Agora as outras pistas aqui, ó Da BR Toys Tem essa outra de 199 da Maisto, ó galera Isso aqui também tá legal, galera, ó Vem dois carrinhos aqui, ó Tem essa outra da Burago, né pessoal Voltou as pistas da Burago, né Ó Vamos ver o que mais a gente encontra aqui, ó Essas minicidades aqui da Maisto, né pessoal Que é bem interessante, ó Vou pegar uma aqui pra vocês verem, ó Vem uma miniatura da Escalão 64, né, ó E você vai montando cada cidade, ó Tem concessionária, estação de trem Polícia, hotel, loja de brinquedos, hamburgueria Correios, jardinagem, farmácia, restaurante Aí você monta a cidade, né galera Fica igual esse aqui da foto, né Bem legal Tem todos esses modelos aqui Vamos olhar aqui mais o que a gente tem aqui, ó Mais algumas pistas, né pessoal Do Ferrari Tem esse outro aqui, ó Esse aqui parece que é novidade, né Nem tinha visto ainda Mais algumas aqui, né pessoal E aqui são aqueles mais de adulto, ó lá Tem dos carros Poliche, né Tem o Ferrorama, ó lá Esse é o XP300, né Tinha o XP500, mas eles venderam, né Mario Kart Mario Kart tá com umas coisas Mario, né, desculpa Mario também tá com umas coisas boas aqui, né Vamos rodar aqui e vai ver mais o que tem Linha colecionável do Mario, né pessoal Tem os skates de dedo lá embaixo, ó Da Roblox Roblox também tem umas coisas boas aqui, ó Mas tá, já venderam tudo já, ó As figuras da Roblox também Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó Tem essas figuras aqui, ó 139 Tem essas outras aqui, ó Quanto será que tá saindo? 39 Não curto muito Roblox, ó Minecraft Tá esse troço aqui 39 Tem as pelúcias do Minecraft, ó Quanto será que tá saindo? Preços aqui Tem preço aqui Então Vamos seguir aqui, ó Patrulha Canina Que é mais voltado pra criança, né Então Não vai ter muito pra mostrar, né Os fungos do Pokémon, né galera Os Funko Pop Esse Funko Pop A gente mostrou muito lá na Feira de Colecionismo do Taruban, né Ó Que tem uma banca só de Funko, né Ó Então Pra quem quiser ver o meu vídeo da Feira de Colecionismo do Taruban Só acessar meu canal lá E antes que eu esqueço Já se inscreve lá Porque a gente tá precisando bater mil inscritos, pessoal Vamos seguir lá na sessão dos jogos, né pessoal Porque faz um tempinho já que eu não mostro pra vocês A sessão dos jogos Os quebra-cabeça, né pessoal Aqui são alguns jogos mais educativos, né pessoal Mais uns jogos educativos Vamos conferir o que tem aqui, ó Xalingo Xalingo também tem umas coisas bem procuradas aqui, ó Caixa pesada, hein Brincando dinheiro de circuito de corrida Quantos? 69 Tá bom preço isso aqui O que mais? Eu brincava bastante com esses nichos de olhinho, né galera, ó Quando eu era pequeno, ó Brincando de engenheiro, ó 69 Também Vou dar certinho esse negócio aqui, ó Tem alguns outros aqui, ó Esses são mais pra criança, né Vamos ver os dos adultos, ó Bonecas Bonecas também tem bastante coisa, ó Quebra-cabeça Tem tanto pros adultos E tanto pras crianças Do zero aos 99 anos Aqui também tem coisas Brinquedos pra adultos, ó Chegou algumas linhas novas, né Como eu falei que quebra-cabeça Eu não consigo mostrar todos, né Ó Olha o nome disso aqui Tem a de Londres, ó Vamos pegar Vamos, não precisa pegar não Depois se vocês quiserem Eu faço vídeo só disso aqui, né pessoal Tem de pontos turísticos Tem de pets Tem de super-heróis, ó lá Tem pra criança do Batman, ó lá Tem de animais Muito legal São de quebra-cabeça Aqui da loja Aqui quebra-cabeça Nunca falta na Boomerang E aqui são alguns jogos, né pessoal Cartas Uno Tabuleiros, né pessoal Tabuleiro às vezes aparece Algumas novidades, né pessoal E tabuleiro, pessoal A gente mostrou também lá Uns tabuleiros no encontro de colecionismo Né pessoal Aqui tem a loja Tabuleirândia, né pessoal Ó lá Aqui é mais ali infantil, né pessoal Então não vai ter muito o que mostrar aqui não, né pessoal Vamos seguir a próxima sessão Alguns Pokémons aqui, né pessoal Pokémonia colecionável, pessoal Eles mudaram alguns itens aqui na loja Mudaram algumas coisas aqui na loja Mas tá legal, ó 219 Deixa eu falar pra encerrar 249, né pessoal Desculpa Esse 7 com 3 figuras Eita, vai derrubar tudo aí Ó, esse 7 Será que tá 259 Ó, esse 7 com 2 personagens Eu não acompanho muito pro Pokémon não Então não me adianta perguntar os personagens Né galera, ó Esse 7 aqui com uma figura só Eita, derruba tudo Fio Pegar esse outro aqui então Esse aqui 129 Deixa eu só pegar lá A miniatura lá e já volto Pronto, peguei lá Voltando Ó, tem Eita, vai derrubar a prateleira inteira agora, ó Tem esse aqui do Mario, ó Onde será que tá? 279 Tem esses Não, Mario não Pokémon, desculpa Trocando tudo as coisas, ó Tem esses aqui do Pokémon, ó Bem legal Esse aqui do Pokémon 279 Esse 7 com as figuras aqui, ó 329 Nossa, tá caro isso aqui, hein Ali são umas cartinhas, né pessoal Vou até dar um zoom lá Ficou muito demais Tem as cartinhas lá no pacote Aqui são mais alguns jogos, né pessoal Alguns livros de atividade, né pessoal Tá aqui Então vamos lá na sessão das miniaturas, né pessoal Algumas coisas que chegaram aqui pra meninas E vamos lá nas miniaturas Agora aqui é a sessão das miniaturas colecionáveis, né pessoal Matchbox, Hot Wheels Tem pra crianças Do 0 aos 99 anos, ó Ali é naquele paredão Essa sessão de miniaturas 1x18 Da Maís, do Burago, né pessoal Chegou alguns modelos novos essa semana Não sei se eu já mostrei pra vocês, ó Tem alguns modelos na promoção, né pessoal Fusca, ó lá Tem... Tem bastante coisa top aqui de miniaturas E vai chegar mais quarta-feira, né pessoal Só não vou dar spoiler, né Porque senão estraga a surpresa Ó, tem esses aqui na escala 1x4, né pessoal Tem bastante coisa top aqui na Boomerang, ó Tem esse aqui, né Da série Muscle, né pessoal Que eu acho que é de corrida Esses aqui já é meio raro já, né ó Harley Dayson, ó Harley Dayson tá umas miniaturas muito bonitas aqui, ó Quanto tá esse aqui Duzentão esses aqui, ó Esse Racer Essa coleção, acho que é coleção de corrida, né ó Ferrari, a Ferrari é mais bonita que tem, ó Chegou esses aqui também, ó Que é o da Red Bull Racing, ó Quanto será que tá custando? 300 e... 369 Tem esse, ó Tem da Ferrari, ó lá E ele vem o bonequinho que é o piloto, né pessoal Aí tem esses de montar, né Mas acho que esses já mostrei várias vezes, né pessoal Que é os kitzinhos lá de montar As Vespas Tem moto Legal, né E tem uns mais pra criança, né galera, ó Que é a... Esses aqui, se eu não tô enganado, é a fricção, né Harley Dayson Legal E aqui são algumas minis, né pessoal Mas... Mas... Na escala menor, né Tem trator, ó lá Tem Jurassic World, né pessoal Aqui tem esses da Burago, né pessoal Lá Essas da Harley Dayson é top, hein Quando tá 99 Mais ou menos, né Mais algumas aqui embaixo, né pessoal Tem da Maisto E aqui é a sessão de Lego, né pessoal Lego geralmente é a prateleira Sempre nunca é vazio, né Lego é com esse cara aqui, né galera Com esse cara aqui, ó Ó, Lego geralmente é a prateleira cheia, né pessoal Mas... Esvazia sempre mais no dia das crianças do Natal, né pessoal Porque o Lego geralmente é o produto mais caro, né Aqui é o Lego das meninas, né pessoal Lego duplo Mais pras crianças mais novas, ó Tem esse Doutes aqui Que acha que você pode construir o que quiser, ó Lego clássico Tem esse da Speedy, da Marvel, hein pessoal Ó, tem esse da Disney, ó 215 peças Tem Animal Crossing, ó Lego City Lego City a coleção tá bem top esse ano, ó lá Da InSpace, ó Tem esse aqui, menorzinho 122 peças Alguns novos aqui do Lego City, né pessoal Tem o da Selva, ó lá Esse de 4 anos Alguns do Mario, né pessoal Esse aqui também tá bem legal, né galera Ele vem o bonequinho do Mario É o novo kit de expansão Sonic Minecraft Ninjago Vamos ver o que mais As caixinhas menores são as que o pessoal procura mais, né pessoal Da casa da Gabi Ó, do Ariel, né Duplo Mais Esse do Lightyear aqui, né pessoal Da Disney Tem Do Batman, ó 4 anos a mais Jurassic World O que mais Ó, Star Wars Mais 221 peças Esse aqui da Linspeed é bem top, hein galera, ó Esse monta carros famosos de corrida, galera E agora parece que vai ter a série da Fórmula 1 da Lego, ó Tem esse aqui da McLaren, ó Tem Aston Martin Tem bastante coisa da Linspeed aqui Ó, o Pagani, Utopia, né galera E já está disponível na nossa loja, galera, ó Mas aqui está bem Tem o Pagani, Utopia, ó Tem esse McLaren Neon, ó Bastante coisa dessa linha de carros da Lego Da Speed Champions e Techniques, ó Mercedes Olha só Star Wars também tem uns pacotes menores, ó 199 Tem o Off-Rod da Technique Ó, esse aqui Ferrari 812 Muito legal, galera Mais alguns Legos aqui, ó Esses são aqui os mais para adultos, né pessoal Olha lá John Deere, olha lá Batman Esse aqui é do primeiro filme do Batman, né pessoal A Batwing, né pessoal Jurassic Park Esse aqui está bem legal, né Minecraft Agora As Action Figures que a Lego lançou, né pessoal Capital América Venom Batman Top, né E aqui São os Legos genéricos, né pessoal Charlingo E outras marcas em geral Aqui é aquela seção top, né galera Aqueles carros de controle remoto Aqui é a seção dos baratos E aqui em cima Aqueles carros lá Aqueles tipo automodelismo, né Olha só que legal esse aqui, galera Eu via bastante desse Lá no Modelodromo lá do Ibirapuera Lembra? Tinha lá no Eles colocavam pra Os pessoal ficavam brincando lá no Modelodromo lá do Ibirapuera em São Paulo É Na ultimodelismo, né Ó, esse aqui tem pra criança também, ó Tatuai Wang E aqui também tem esses carros aqui, ó Aqueles automodelismo, ó A preço é de arrancar o dinheiro do bolso, né galera Top, né Aqui são algumas nerfs, né galera Nerf eu não acompanho muito nerf, né Mas tem algumas aqui na promoção, né pessoal 99 por 89 Isso aí Acho que é isso, gente E vamos encerrando por aqui, né Senão o vídeo vai ficar muito complicado Ah, faltou a seção da Marvel, né pessoal Vamos aproveitar e mostrar aqui pra vocês Pra fechar nós vamos mostrar aqui a seção da Marvel aqui, né pessoal Vamos mostrar um pouquinho aqui, né pessoal Ó, chegou algumas X-Shell Figures nova, galera, ó Da Lequina, ó Chegou isso aqui Chegou um Batman com o traje novo Essas aqui já tinham, né galera Mas aí o preço é 119, nossa, deu uma sumida, galera, ó 119 Cyborg, tem o Charada Capuz Vermelho Cyborg, Coringa, Alfortine Umas coisas novas aqui da DC E o pessoal me pede muito pra mostrar a Marvel Legends, né pessoal Quanto tá o Marvel Legends aqui na Boomerang? 299, pessoal Tem esse, Pantera Negra Tem esse aqui, ó X-Men Tem esse do Star Wars, ó Ó, esse aqui deu uma baixadinha, né pessoal Que é o outro vídeo que eu mostrei que tá bem caro Essa... Essa aqui do Star Wars E essa aqui quanto tá? Deu preço isso aqui 299, isso até tá mais baratinho, né pessoal Marvel Legends Essa aqui, ó, Marvel Legends Então, Marvel Legends, você vai encontrar Vai encontrar essas figuras aqui, ó Tem X-Men Internos M-Marvel, ó Wadriff Doutor Estranho Então tem várias coisas de Marvel Legends aqui, ó Tem esses do Star Wars, ó 149, essa já tá mais caro já Essas do Star Wars, acho que é de colecionador, né pessoal Por isso que elas são mais caras, né E essas aqui são mais pra criança, né pessoal Nossa, essa aqui é top, essa manopla do Thanos, né Bonita, né Ela é eletrônica Então é isso, galera Vamos encerrando por aqui Que já tá ficando muito longo o vídeo É isso aí, galera Esse foi o nosso vídeo aqui na Boomerang Brinquedos do Jockey Plaza Shopping Então fechou, galera Deixa aquele like lá Ativa o sininho de notificações Para não perder novos vídeos E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E vamos bater mil inscritos esse ano Para conseguir aquele patrocínio Então valeu, gente, abração Fui!